Fala galera, no vídeo de hoje vamos conversar das novidades que chegaram na manutenção que nós tivemos na semana passada. Então vejam só, na última manutenção diversas atualizações vieram aqui para o jogo. Eu não vou conseguir entrar em detalhes sobre cada uma dessas atualizações, mas eu vou tentar cobrir tudo o que veio para que vocês fiquem a par das novidades daqui. Então vamos lá, começando que no dia 14 de outubro, então essa semana, abriu a nova temporada do Oceano. Eu já fiz um vídeo falando apenas sobre esta nova temporada do Oceano, então não vamos perder muito tempo aqui. A única coisa que vale a pena mencionar novamente é que nós temos novas relíquias que podem ser adquiridas aqui no Oceano e elas ficarão disponíveis aqui na fase 2 e na fase 3. Então vejam só, nós temos aqui as próximas fases que vão liberar estas novas relíquias. E isso termina então a novidade da temporada do Oceano. E aí nós vamos ir para algo muito legal que é aqui na nossa fazenda. Quem não gosta muito de fazenda não precisa se preocupar, porque esta mecânica não tem nada a ver com você fazer os pedidos da fazenda. Mas tem tudo a ver aqui com o nosso ajudante da fazenda, onde a gente vai nas montarias da fazenda. Então vejam aqui, nós temos cinco montarias que estão desbloqueadas. E o que essas montarias elas representam? Elas representam basicamente as abas que nós podemos utilizar aqui no nosso celeiro. Então vejam só, até o momento nós tínhamos quatro abas no nosso celeiro. Agora é possível abrir a quinta aba. E por que isso é importante? Porque vejam só, nós não conseguimos equipar uma carta do mesmo slot. Por exemplo, eu não posso colocar duas cartas de luva aqui no meu celeiro. Mas eu posso colocar uma carta de armadura, uma de transformação, uma de luva, uma de chapéu e uma de talismã. Nós temos cinco tipos diferentes, mas antes apenas quatro slots. E com esta atualização, nós conseguimos adicionar um quinto slot nesta mecânica, que ajuda a melhorar os atributos do nosso personagem. Outra coisa bem interessante é que agora nós estamos aptos a melhorar ainda mais a nossa montaria de batalha. Nós podemos chegar em níveis mais altos, fusionar mais a nossa montaria e também evoluir ela para níveis acima do ranking 11. Esta foi outra novidade que chegou na manutenção desta semana. Coisas legais que eu gostei que vieram nesta semana. Quando a gente tem aqui a nossa animação do MVP, agora ao invés de aparecer os nossos acessórios de costas, a gente vai mostrar as asas que são lá da nossa mecânica das relíquias, certo? Então, isso é uma mudança que veio para agregar nesta nova interface. Nós tivemos também, e isso é muito legal, uma melhoria em relação aos itens de moda. Então, agora é possível chegar no nível 90 e eu falarei sobre isso em outro vídeo com vocês. E também, uma coisa muito legal é que agora, aqui nos detalhes dos atributos do nosso personagem, nós conseguimos ver todos os danos de PVP que nós temos, tanto aumento de dano quanto redução. Então, caso você queira saber quanto por cento você tem de aumento ou redução para cada classe, agora é possível observar aqui na interface do seu personagem. Espero que vocês tenham gostado das novidades desta semana e qualquer dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigado pela presença de todos, até a próxima e valeu!